Esse é o monitor Element 2030 XTI Pro Display. Com uma proporção de 16x18, esse foi o primeiro monitor da empresa, que já é muito conhecido por conta das suas cadeiras e outros acessórios de setup. Aliás, já temos vídeo da Elementz Astra no canal, uma cadeira que gostamos demais aqui no estúdio. Mas como é usar um monitor quase quadrado? A marca nos mandou pra gente testar todas as possibilidades e te dizer como ele pode agregar mais valor ao seu setup. E sempre lembrando que, se você se interessar, tem link de compra aqui embaixo na descrição. Por lá, você me ajuda a continuar produzindo e não paga nada mais por isso. Então, dá uma olhada e agora bora pro vídeo. Antes da gente falar do monitor, eu queria dar um panorama maior sobre a Elementz, que é uma marca brasileira bastante conhecida por suas cadeiras Gamer Premium. Mas desde 2022, a empresa também tá lançando produtos pra mobiliário corporativo e home office. E o monitor Element 2030 XTI é mais um produto dessa nova abordagem deles. E eu falo isso porque, apesar de ser possível jogar nele, esse é um monitor mais focado pra produtividade. A ideia é que você consiga ter duas telas 16 por 9, uma em cima da outra. E por ser vertical, esse monitor consegue ter mais área útil sem precisar ocupar muito espaço na mesa. Então, mesmo quem tem um local com um metro, um metro e vinte de largura, consegue ter bastante display. Pra entrar um pouco mais nos detalhes, a tela tem 28 polegadas. Mas como esse número é medido de ponta a ponta, o tamanho real pode ficar um pouco mais confuso. A medida é de quase 47 cm por 54. Mas acho que pra você ter uma noção melhor, é mais fácil dizer que essa tela é o equivalente a duas telas de 22 polegadas sobrepostas. E olha, a experiência com ele é de fato muito diferente. Afinal, às vezes você começa a dividir a tela em duas, três partes iguais e a usar de forma diferente. O Premiere Pro, por exemplo, fica com uma timeline bem maior. E o vídeo completo pode ser deixado na parte de cima. Se eu tô escrevendo um texto, deixo o Notion ocupando metade da tela e a outra parte eu divido em duas janelas de pesquisa, já que volta e meia eu preciso consultar as fontes. Mas antes de começar a falar de usabilidade, eu preciso dizer que o painel desse monitor é exatamente o mesmo do LG Ergo Dual Up, certificado em várias categorias e que passou recentemente aqui pelo canal. Pois é, se você viu o último vídeo e achou que eles dois são parecidos, provavelmente é por conta disso. Então, se você já confia na qualidade dos painéis da LG, saiba que esse é igualmente bom. E apesar disso, não podemos concluir que são o mesmo monitor, até porque a Elements entrega uma construção um pouquinho mais simples, mesmo sendo plástico como da concorrente. Eu não trabalho diretamente com os fornecedores de peças, mas acredito que essa escolha que a Elements fez foi também por conta de todas as cores, porque esse monitor traz duas opções, preto e esse branco que a gente tem aqui, que é lindo demais. Inclusive, esses dias estávamos pensando em montar um setup temático inteiro branco. Comenta aqui embaixo se você curte a ideia. Acho que seria um desafio interessante. Mas voltando sobre a tela, ele utiliza a tecnologia Nano IPS. Esse tipo de painel tem como principal benefício a acurácia de cores, com uma cobertura total do espectro sRGB e 98% do DCI-P3, segundo a empresa. Ele também conta com HDR10 em um contraste de 1000 para 1. Isso ajuda bastante aqueles que precisam trabalhar com vídeos e fotos, já que dá para confiar nas cores que estão sendo mostradas. O IPS ainda traz um ângulo de visão maior, apesar dos seus pretos não serem tão escuros assim. Para quem curte mais especificações, a taxa de atualização é de 60 Hz e o brilho de 300 candelas por metro quadrado, o que permite usá-lo até em ambientes mais claros. Então, se eu quiser abrir um pouco as cortinas do estúdio para ver o dia, está tudo tranquilo. E se você usa muito durante a noite, tem a opção de proteção contra a luz azul, que pode te ajudar a ficar com a vista menos cansada. Galera, interrompendo o vídeo rapidinho para te lembrar que tem um link de compra aqui embaixo na descrição, caso você se interesse. Também não deixa de curtir e compartilhar o vídeo. Agora bora voltar. Falando um pouco mais da usabilidade, nas últimas semanas eu tenho usado esse monitor numa organização parecida com 3 telas, digamos assim. Eu explico. Tenho gostado demais de deixar duas telas 16x9 nele, uma em cima da outra, mais o meu notebook logo abaixo. Daí eu configuro a continuidade do mouse entre as telas e pronto, fico com esse transformer mega vertical na minha mesa. Para mim, essa é uma das melhores opções, já que eu consigo aproveitar o teclado do notebook que não me incomoda em nada. Eu também uso um mouse externo que me faz mais produtivo do que com trackpad e ainda me sobra mais área de trabalho. Mas esse tipo de arrumação só funciona mesmo por conta de uma característica específica, que é a entrada USB-C desse monitor. Há muitos vídeos eu venho martelando o fato disso ser realmente incrível para quem usa notebook diariamente, porque com apenas um cabo, você transmite sinal de imagem, som e ainda carrega o seu notebook. Muito menos burocrático do que as entradas HDMI mais comuns. Eu tenho ficado realmente animado com essa possibilidade dos monitores mais recentes trazerem conexões USB-C, proporcionando uma maior troca de dados com o notebook, transformando esses monitores em verdadeiros hubs USB. Aqui, por exemplo, esse monitor traz mais três portas USB, uma quadrada daquelas tipo de impressora e duas USB-A 3.0. Além disso, também temos uma entrada para fone de ouvido cabeado, uma porta HDMI 2.0 e uma DisplayPort 1.4. Tudo isso se comunica com o meu notebook quando conectado ao computador pelo USB-C, entendeu? O monitor vira de fato uma central de conectividade. E é através dessa conexão que também chegamos em outra característica importante desse monitor. Ele conta com uma câmera integrada capaz de gerar imagens em Full HD e tem 2 megapixels de resolução. E pode parecer meio ruim falar assim, né, tipo 2 megapixels, mas sendo bem sincero, eu achei a câmera operante. Mas super me atenderia no dia a dia para fazer reuniões. Eu não preciso de muito mais do que isso. Em relação aos ajustes, com esse suporte branco, ele tem um contraste de 10 cm entre o seu ponto mais alto e o ponto mais baixo. E também traz 15 graus de ângulos, tanto para inclinação quanto para rotação. Entretanto, junto com o monitor, a marca também nos enviou o suporte articulado Armstrong, que te dá mais possibilidades de movimento. Ele ainda conta com uma entrada USB-A, uma para fone de ouvido e outra para microfone. Se você se interessar nele, também vou deixar o link aqui embaixo. Uma outra forma de usar esse monitor é ligar dois PCs ou duas saídas de vídeo com ele, uma em cada metade da tela. São por essas conexões que fazemos o Picture-in-Picture e o Picture-by-Picture. A diferença é que o primeiro cria uma pequena janela por cima do conteúdo que você já está vendo, mesmo sendo sinais de duas fontes distintas. Já o Picture-by-Picture divide a tela em duas igualmente, e é a função que eu mais uso na real. Vale comentar que mesmo no HDMI, esse monitor funcionou corretamente logo de cara com o Windows. Ele não só detecta automaticamente a resolução, como consegue dar variadas opções de divisão de tela, algo que me surpreendeu positivamente. Para fechar, eu preciso ressaltar o design bastante clean desse equipamento. Como eu disse, ele está disponível tanto na cor branca quanto na preta. E na traseira, temos disponível um círculo RGB que dá uma corzinha para o setup e é super estiloso. Ainda na parte traseira, um pouco mais embaixo, estão duas saídas de 5W RMS, que permitem você manter o setup completo sem precisar adicionar caixinhas. Eu achei esse som dele ok, não é incrível, mas já vai te atender bem para assistir alguns vídeos durante a rotina. Mas caso você queira uma confiabilidade incrível de som para escutar música em alta resolução, aí vale mais a pena você investir em uma caixa dedicada. E para finalizar, quero falar rapidamente do controle que vem com ele. Sim, ele vem com controle remoto. Mas olha, deixa um pouquinho a desejar. Se a gente pensa na qualidade que a marca sempre costuma entregar nos seus produtos, eu não fiquei feliz com a resposta das teclas e achei o acabamento dele um pouco simples demais. Todas as vezes que precisei mexer em alguma configuração do monitor, preferir usar o botão multidirecional que fica na traseira, que é bem mais responsivo do que o controle. Não é nada que inviabilize o uso do monitor, mas eu espero que a Element revise essa parte em eventuais novas versões do produto. O resumo do Element 2030 XTI é que ele abre um grande leque de possibilidades para quem busca trabalhar. Eu estou adorando a experiência com esses novos monitores verticais, com portas USB-C e todas as possibilidades que eles proporcionam. É uma novidade que funciona muito bem em mesas menores, mesmo sendo mais espaçoso e trazendo mais hora útil para o trabalho diário. Mas isso é o que eu penso sobre esse produto. Me diz aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, lembra dos links na descrição, de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e até mais. Adiós. E aí